Bom dia, eu sou Israel Belo de Azevedo e hoje eu lhe trago algumas máximas. Não esqueçamos que na busca pelo principal, podemos nos contentar com o secundário, que nunca almejamos e que vem sem que procuremos por ele. Não sigamos por uma estrada que leva a lugar nenhum. Nesse caso, iludidos, acordamos cedo, esgaçamos nossos músculos, afastamos adversários, dormimos pouco e nunca chegamos ao destino, porque a estrada simplesmente acaba. Não acreditemos que dinheiro seja igual à felicidade, porque reunimos o dinheiro e descobrimos que não encontramos a alegria de viver. Não façamos da fama a meta de nossas vidas, porque acabaremos por notar que, tendo chegado ao topo, estaremos sozinhos, embora freneticamente aplaudidos. Há mais alegria numa sala vazia, quando nosso coração está em paz, do que num estádio lotado. Não temos como objetivo conquistar o poder, deixando na luta nosso sangue gotejando pela escada, porque, uma vez, senhores, perceberemos que somos escravos dos desejos alheios. Não nos enganemos apontando o outro como sendo o nosso problema, uma vez que nossos principais inimigos somos nós mesmos, formados por nossa biologia, nossa história e nossa liberdade. Não pensemos que não conseguimos viver sem agitação e sem diversão, porque não é possível que nossa vida dependa dessas coisas que habitam a superfície. Não nos iludamos com o conhecimento pelo conhecimento, porque seu valor não está na ostentação, mas no quanto torna melhores as vidas dos outros. Aprendamos com Jesus que podemos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Quem ganha o mundo e perde a sua alma não ganhou nada. Antes, perdeu o principal. Bom dia. Um bom dia meditativo. Hoje, para você, é aqui o oferecimento do Israel Belo de Azevedo.